Todo mundo da internet ficou chocado com a potência desse sabão, remove até mofo das roupas com apenas 3 ingredientes Vem comigo meus amores, uma barra de sabão ralado, eu estou usando o de coco aqui Gente, coloque na panela ecológica o nosso frascão, 300 gramas de açúcar, 600 ml de água sanitária Vamos fazer um banho-maria aqui, dissolve rapidinho, gente, esse aqui é um frasco de amanciante, é só cortar e vira uma panela ecológica Dissolveu, colocando nas forminhas aqui, gente, rapidinho, fazemos esse sabão poderoso Esborrifei um álcool que deixa endurecer, por uma noite já vira uma pedrinha meus amores, desenformando aqui, gente, é rapidinho Deixe secar por 3 dias, plastifique, pode ser usado em todo tipo de limpeza, roupas brancas e coloridas Mas eu vou mostrar numa toalha vermelha pra vocês, que ele não remove a cor da peça de forma alguma Pode usar com segurança, em roupas brancas e coloridas, vai remover até mofo sem remover a cor da peça Gente, esse sabão é poderosíssimo, curte, compartilhe meus amores, já deixa bastante comentários aí pra mim Tchau, tchau, tchau